A cada 6 minutos, morre um brasileiro vítima de doenças relacionadas ao tabagismo. São cerca de 200 mil mortos por ano. Sabe-se que o cigarro contém 4.500 substâncias tóxicas, como alcatrão, poróide 210 e urânio, sendo que os dois últimos são radioativos. Quanto mais a pessoa fuma, mais difícil se torna largar o cigarro. As chances de se desenvolver um câncer ou alguma doença relacionada ao tabaco é grandiosa. Muitos argumentam que o hábito de fumar é uma atividade relaxante, que dá status, charme, mas justifica os riscos que o fumante se expõe e aos outros também. Se você fuma, pare de fumar. E aí 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 E aí